f de x igual a raiz quinta de x ao cubo. Eu disse... Eu disse para vocês que durante esses dias você realmente vai aprender. Certo? Eu disse que você vai aprender. E que você vai aprender de uma forma que você nunca viu antes. Eu vou cumprir o prometido. Daqui cinco minutos eu vou te mostrar um negócio que você nunca viu. Muito provavelmente você nunca viu. Olha só. Eu tenho que derivar aquela função. Raiz quinta de x elevado à terceira. Para eu derivar essa função eu vou ter que consultar a tabela. Então vamos consultar a tabela. Quem se parece com aquilo? Parece com uma constante? Não. Parece com um número elevado a x? Não. Parece com ln? Não. Parece com e? Não. Parece com c? Não. Parece com c? Não. Parece com x elevado a um número? Também não. Não. Porém, se você for um aluno da HELP, lá no curso Matemática Zero, no módulo de radiciação, eu provo para você que toda raiz pode ser transformada em uma potência. E aí você vai falar assim, quem está na sombra, sombra é quem está debaixo do pauzinho, vai para o sol, que é para cima do pauzinho. Quem está no sol, vai para a sombra. Acabei de transformar? Acabei de transformar. Acabei de transformar em uma raiz em potência. Professor, por quê? Isso não vai dar tempo de eu te provar. Não dá tempo. Mas tem um motivo. Se você for aluno, lá no curso Matemática Zero, no módulo de radiciação, está explicado. Vamos deixar claro uma coisa aqui. Duas. Primeiro, tem coisas de Matemática Básica que não vai dar tempo de eu te explicar aqui. Não vai dar tempo. Igual isso aqui, não tem como eu te explicar de onde vem. Certo? Essa é a primeira. Não vai dar tempo de eu te explicar. Segunda. Tudo tem um porquê. Absolutamente tudo na Matemática. Se você perguntou um negócio para o seu professor e ele falou assim, é porque é assim? É porque ele não sabe te explicar o motivo. Mas não tem é porque é assim. Tem um porquê. Tem uma prova daquilo. Certo? Então, eu não consigo provar para você por falta de tempo agora. Mas acredita em mim. Tem um motivo. De toda vez que eu tenho uma raiz, eu conseguir transformar em potência. E potência eu consigo transformar em raiz também. E como você vai fazer? Quem está na sombra? Vai para o sol. Quem está no sol? Vai para a sombra. Agora, eu consigo consultar a tabela. Porque na minha tabela tem potência. Não tem raiz. Essa tabela não tem raiz. Só tem potência. Certo? Então, eu tenho que transformar lá em potência. Fechou? Ok. Agora, eu vou derivar. Derivo esta função com relação à variável x. É uma das formas de representar derivada. Certo? Poderia ser f'? Poderia. Aqui é um outro jeito de escrever a mesma coisa. Certo? Posso escrever assim? Como posso escrever assim? Estou escrevendo assim agora porque eu quero. Deu vontade. Deu vontade. Com a derivada. x elevado a um número. Tombo esse 3 quintos. Mantenho o x. E tiro um do expoente. 3 quintos menos 1. Então, eu tenho que fazer essa conta aqui, né? 3 quintos menos 1. Para eu fazer essa conta, eu vou puxar aqui de lado. 3 quintos menos 1. Para eu subtrair frações, tem que ter o mesmo denominador. O mesmo cara de baixo. 1 é a mesma coisa que 1 dividido por 1. Certo? 1 e 1 dividido por 1 é a mesma coisa. Tem o mesmo cara de baixo? Não. Como não tem o mesmo cara de baixo, eu tenho que usar algum artifício para resolver essa conta. Um dos artifícios que você aprende na escola é o MNC. Inclusive, você nem sabe por que você faz. Certo? Você não sabe por que você faz. Ok? Mas se você for aluno da help lá em frações, eu explico. Certo? Eu explico. Mas enfim, eu tenho que fazer aquela conta lá. Então, vamos fazer por MMC? Tá bom. Vamos fazer por MMC. Ou multiplicando em cruz e multiplicando embaixo. É um caminho também. Mas vamos fazer por MMC. Entre 5 e 1 é 5. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 3, 3. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes menos 1, menos 5. Então, deu menos 3, menos 5. Quanto? Porque tem 3 reais no banco. O banco me toma 5, eu fico devendo 2. Menos 2 quintos. Ou seja, a derivada desta função com relação a x é 3 quintos x elevado a menos 2 quintos. Ok? Professor, posso passar para a raiz? Pode, não sei o que. Pode. Se você quiser. Mas aqui está derivado. Já terminou aqui. Está derivado. Tá. 887 pessoas aqui. Eu vou mostrar uma forma de você fazer essa derivada sem ter que passar por MMC, sem ter que passar por esse treco aqui. Isso aqui aumenta grandemente a chance de você errar a questão na prova. Por quê? Porque a sua derivada não vai ser só a raiz de alguma coisa. A sua derivada vai ter regra do produto, vai ter regra da cadeia, vai ter coisa misturada uma junto com a outra. Coisa que a gente vai estar aprendendo ali. Número multiplicando, número dividindo. Certo? Vai ter todas essas coisas. Ok? Então, não vai ser só isso. E no meio disso, você ainda vai ter que derivar essa raiz. Isso aí você vai ter que passar para a potência, fazer isso aqui, fazer MMC. Para. Para. Isso aqui é uma porcaria. Mas não tem nada de errado. Está certo. Mas é uma porcaria. Você quer ver como que é uma porcaria? Ó. Eu vou fazer a mesma derivada aqui do lado. E você vai ver como valeu a pena separar a sua noite para ficar aqui comigo. Eu tenho que derivar x elevado a 3 quintos. A partir de hoje, quando você derivar qualquer função que tem uma fração no expoente, você vai fazer o seguinte. Toma o expoente. 3 quintos. Mantenha o x. Que é aqui a mesma coisa, certo? E aí você vai fazer assim. Pega o de cima e tira o de baixo. 3 menos 5. Quanto que dá? Menos 2. E manteia o cara de baixo, que é 5. Deu a mesma coisa? Graças a Deus. Ó. Salva de palmas para vocês. Não precisei fazer nada disso aqui. O senhor não entende? x elevado a um número. Toma o expoente. Mantenha o x. E pego o de cima e tiro o de baixo. 3 menos 5. Menos 2. E mantenha o de baixo. Acabou. Aí eu já vou responder para vocês aqui. Professor, funciona se for número negativo? Funciona. Professor, eu só gosto de número ímpar. Funciona para número ímpar? Funciona. Professor, funciona. Funciona. Funciona em todas as situações. Não tem nenhuma situação que não vai funcionar. Nenhuma. Só não inventa. É do jeito que eu falei. Você só não pode fazer isso aqui. Certo? Você não pode inventar. De resto... Ó. Um abraço para esse camarada aqui. Passa muito rápido aqui. É muito fácil mesmo, professor. Agora faço isso de cabeça. Valeu por me ensinar. Valeu, Cassiano. Muito obrigado. O Cassiano é aluno nosso. E o mais bacana do Cassiano é que ele passou a ensinar o filho. Acho que seu filho também assiste a plataforma. Acho isso lindo demais. Muito lindo. O pai está junto com o filho no momento que é útil, né? Hoje a gente tem muita coisa que é fútil. TikTok, Instagram. Rede social para lá. Rede social para cá. É série, né? Streaming, não sei o que. A gente perde muito tempo. É difícil a gente ter atenção dos nossos filhos. Eu tenho dois filhos. Meu filho mais velho tem 17 anos. Então, você ter um momento com o seu filho, de compartilhar conhecimento, você ensinar o seu filho, estar aprendendo com o seu filho, é fantástico. É lindo demais. Eu fico emocionado. Abração, meu querido Cassiano. Abração. Professora, explique exponencial. A gente vai ter exponencial também. Calma aí. Calma aí, Bianca. Calma aí. E se o expoente tiver uma incógnita? Messias José. Você para... Para, Messias. De onde você tirou isso, Messias? E esses caras, eu vou te falar, esses corinthianos, eles vêm com umas coisas que incógnita, inderivada. Rapaz. Mas tudo bem, Messias. Vamos supor, você está bem... Você caprichou, caprichou. Vamos supor que o Messias, ele tem uma função. Só ele tem essa função. Só ele. Mas não tem problema. Vamos pegar aqui um professor que eu tinha de física. Física 2. Era só parte elétrica. Ele não usava números. Era tudo literal. Tudo literal. Tudo letra. Vamos supor que esse meu professor deu a função de X elevado a A sobre B para eu derivar. Para, Messias. Para. Não complica. Derivada dessa função. É a mesma coisa, Messias. Tombo A sobre B. Mantém X. Pego de cima e tiro de baixo. A menos B, Messias. E mantém o de baixo, que é B. Acabou. Uma salva de palmas para o Messias. Quanto vale o A? Não sei. Quanto vale o B? Não sei. Só cumpre o que o professorzinho está falando aqui, o que o careca está falando. Faz o mesmo. Mas, meu professor, ele não gosta de usar A e B. Ele gosta de usar M de Messias e J de José. Para, Messias. É a mesma coisa. Tomba o M do Messias e o J de... Não muda nada, Messias. Não muda nada. Gente, sem brincadeira. Entenda uma coisa. Aquilo ali é uma tabela para você consultar. Se não está marcando que tem alguma exceção, serve para todas as situações. Todas. Aquela tabela. E isso aqui que eu falei para você fazer aqui, eu falei que tem alguma exceção? Não. Então serve para todas as... Mas é letra. É a mesma coisa. Mas é número. É a mesma coisa. Mas é a letra do seu nome. É a mesma coisa. É o nome do meu professor. É a mesma coisa. Você quer ver? Derivada de X elevado... Olha essa aqui. Você vai curtir, Messias. Obsur. Qual a derivada de X elevado a Messias de José? Ó. Essa é bacana, hein? Tombo, Messias de José. Mantenha o X. Tira o 1 do Messias de José. Messias de José menos 1. Acabou. Não importa se é letra, se é número. Segue o protocolo. É só fazer... Ai... Deixa eu encher minha caneca. Messias, é o seguinte. Eu... Tem gente que acha que eu sou inteligente. Eu nunca fui inteligente. Eu sempre fui esforçado. E eu descobri que na matemática... Você pode fazer tudo. Absolutamente tudo, Messias. Menos inventar. Tudo que tem na tabela, você pode fazer. Isso que eu acabei de falar pra você... Eu tenho prova porque que isso funciona. Mas não dá tempo de eu te explicar. Mas como eu tô falando pra você... Você tá aqui há uma hora comigo? Confia. É só fazer de jeito que eu tô falando aqui. Agora, se você inventar qualquer coisa... É responsabilidade sua. Você não pode inventar. Segue o que tá no protocolo. Segue o que tá ali. Combinado, Messias de José? Combinado ou não tá combinado? Deixa eu ver aqui os comentários. Só os milagres na prova. Confia na help. Um abração pro Lucas de Montes Claros. Bora lá. Já, pá? Dá pra colocar momento help ou não? Dá? Então, daqui a pouco, momento help. Vou apagar aqui. Vou fazer mais um exercício desse aqui. Pra você entender que ele funciona em toda situação. E você não ter mais desconfiança. Viu, Messias de José? Viu? Sem desconfiar. Bora lá. Vamos pegar mais um. Eita! 7 sobre x. Vamos lá. f de x é igual 7 sobre raiz sexta de x à quinta. Ok. Professor, vai lá e coloca pra mim. Derive a função Derive a função 7 sobre raiz sexta de x elevado à quinta. Preciso derivar isso. Ok. Consulto minha tabela. Na minha tabela tem raiz, Messias de José? Não, não tem raiz. Então, eu preciso arrumar um jeito de trabalhar essa função pra eu derivar. O cara quer? Bom, eu sou aluno lá da HELP. Eu sei que lá na HELP tem um curso de matemática zero que ensina a transformar a raiz em potência. E aí, ele falou o seguinte. Olha, você vai fazer assim. Quem tá na sombra vai pro sol. Quem tá no sol vai pra sombra. 7 sobre x elevado a cinco sextos. É ou não é? É. Aí, Messias de José, você tá empolgado. Você falou, nossa, eu assisti aquele evento do professor Dênis, o intensivão de derivadas integrais. Eu estou dominando muito. Eu estou manjando. Vai que vai. Vem que vem. Vamos derivar, Messias de José. Símbolo de derivada. Aí você fala, ah, o 7 está multiplicando ali. Tá indo em cima. Como tem o x embaixo, eu não vou fazer nada com o 7. Show de bola, Messias de José, você tá de parabéns. Pega o x elevado a cinco sextos. Ele parece com quem? Parece com x elevado a um. Então, eu vou tombar os cinco sextos. Manteio o x e pego esses cinco sextos e tiro um. Messias de José, eu pergunto pra você e pra quem está comigo aqui. Isso que eu estou fazendo. Está certo? Está certo? Pergunto pra vocês. Está certo isso que está sendo feito aqui ou está errado? Coloca pra mim aí. Eu quero saber. Será que, Messias de José, me ajude. Eu estou confuso. Eu estou muito nervoso nessa prova. Eu estou com medo de inventar. Faço, não faço. Está certo, está errado. Está certo. E aí? E aí? Francisco Cavalcante disse que está certo. O César também disse que está certo. Mas o Reginaldo fala que está errado. O Igor está errado. Não. O Antônio está falando que está errado. O Celso está errado. Nayara ou Dayara. Eu vi aqui também que é colocado que está errado. Nayara aqui. E aí? Está certo ou está errado? Messias de José, pelo amor de Deus, de forma alguma, faça isso na tua prova. Isso aqui está totalmente errado. E aí? Eu vou dizer pra você o porquê. Você vai falar, professor, mas por que está errado? A fórmula não é tombo expoente, mantém o X Ezequirum do expoente? É, Messias de José. É isso. Mas por que está errado? Porque o seguinte, Messias de José, essa tabela, ela foi feita com as funções no numerador. Aqui está no denominador. Está na parte de baixo, Messias de José. Não está no numerador. E eu, gente, parece bobo, mas não é. Sabe por que não é? Porque eu já, eu fiz besteira que eu fazia isso aqui quando eu estava na faculdade. Na verdade, eu não entendi. Ué, mas não é só derivar? Aí com muito custo, estudando muito, eu fui compreender que todas as funções que estão na minha tabela estão no numerador. Se eu quiser fazer do jeito que está na tabela, está no numerador, não no denominador. Por isso, Messias de José, quando você chega neste ponto aqui, 7 sobre x elevado a 5 sextos, você vai ter que fazer o seguinte, você vai falar, ah, tem uma aula lá do professor Dens, no curso Matemática Zero, no módulo de potenciação, onde ele prova, ele mostra que toda potência pode ir para cima ou ir para baixo, desde que eu mude o sinal do expoente. Se o expoente está positivo, ele vai para cima com o sinal negativo. Não é o x que mudou o sinal, é o expoente, Messias de José. O expoente. Certo? Que pergunto, Messias de José, eu derivei alguma coisa aqui? Eu não derivei nada. Eu não derivei nada. Eu só trabalhei a minha função para derivar. Eu só trabalhei a minha função para chegar na tabela. Porque na tabela tem x elevado a um número, tem potência. Não é o x? Então, aqui era a raiz, transformei para potência, só que essa potência está no denominador, eu mando para cima para ficar no numerador. Certo? Cadê Messias de José? Que eu não vi mais nenhuma mensagem. Messias, você está aí? Responda o professor, responda, Messias. Agora a gente vai derivar, Messias. Caneta azul. Azul caneta. F' filhinha. X. Esse 7 está multiplicando um x, não faço nada. X elevado a menos 5 sextos. Tomo menos 5 sobre 6. Mantenho x e tiro um do expoente. Menos 5 sextos menos 1. Para eu fazer esse camarada, eu vou ter que fazer o quê? Uma subtração de frações. Menos 5 sextos menos 1. Se não tem nada embaixo, é 1. Tem o mesmo denominador? não. Vou ter que fazer MMC. Entre 6 e 1 é 6. 6 vive por 6? 1. 1 vezes menos 5 é menos 5. 6 vive por 1? 6. 6 vezes menos 1 é menos 6. Menos 5 menos 6? Menos 11 sextos. Então, isso aqui vai ficar F' é igual 7 vezes menos 5 menos 35 sobre 6. Vezes x elevado a menos 1 sobre 6. Tudo lindo, Mestre José. Está tudo certo. Não tem erro nenhum. Único problema que é uma bosta. Horrível, né? Dá trabalho, chance de erro. Então, a gente vai fazer assim, Mestre José. Eu vi que você está filósofo, hein? Vi aqui sua mensagem. Vou marcar aqui para mostrar daqui a pouco sua mensagem. Está filósofo, está filósofo. O que a gente vai fazer então, Mestre José? A gente vai fazer assim, pegar em verde. Verde. Estou com essa função aqui. Eu preciso derivar. Símbolo de derivada. 7 vezes. Toma o expoente. Menos 5 sobre 6. Mantenha o x. E agora eu faço o quê? Pego de cima e tiro de baixo. Menos 5 menos 6 dá menos 11 e mantenho de baixo que é 6. Cheguei no mesmo resultado que está aqui. Quer ver? F linha de x é igual 7 vezes 5 menos 35 sobre 6. x elevado a menos 1 sobre 6. Uma salva de palmas para o grande filósofo Messias José. Fantástico! Sem Messias José eu nada seria. Eu nada seria. Demais, demais.